Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de número 13 para os alunos do Colégio Santa Rita do 9º ano do Ensino Fundamental, tá? Nossa videoaula de história. Hoje nós vamos corrigir os exercícios do livro da página 278, tá? Referente aos temas 1 e 2, quando a gente falou lá dos regimes totalitários, quando a gente fala da ascensão do nazismo, da ascensão do fascismo, situações voltadas para o início da Segunda Guerra Mundial. Depois nós vamos responder alguns exercícios relacionados ao tema 3 e 4, que no tocante é a Segunda Guerra Mundial. E aí nós também vamos responder umas três questões que eu elaborei para vocês, tá? E a gente vai responder essas questõezinhas de marcar. Na próxima aula, videoaula de número 14, nós vamos ver o desfecho, né? Final da guerra. Vamos falar sobre ONU, vamos falar sobre a conferência de alta, plano Marshall, os desenrolares depois da Segunda Guerra Mundial e a gente vai responder essas questões. Hoje nós vamos fazer o exercício do livro da página 278. Então, portanto, já peguem o livro aí para a gente começar a responder essas questõezinhas, tá? Vamos lá. Videoaula de número 13, tá? Exercício da página 278, tá bom? Vamos lá. Tem aí um gráfico, né? O mesmo gráfico que tem aí no letrinho de vocês, falando sobre a taxa de desemprego nesses países, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, depois da crise de 1929. E aí, a primeira questão diz assim, leia ou analise o gráfico com atenção. Descreva a evolução da taxa de desemprego nos três países indicados. Presta atenção, gente. O gráfico, ele está pedindo uma evolução, uma evolução da taxa de desemprego, tá? Não é uma evolução do crescimento na taxa de emprego. É uma recessão ligada à questão do desemprego. Olha aí os gráficos. O gráfico azul dos Estados Unidos, ele vai lá para cima, depois ele cai e depois ele sobe um pouco novamente, tá? Pega de 1929 até 1938. Depois, mesmo com o New Deal, a taxa de desemprego ainda continuou um pouco alta, tá? E aí, nós vamos ter a Alemanha, né? Que vai lá em cima, tem o PIB e depois tem uma grande queda. E depois, nós vamos ter a Inglaterra, que é um país que teve um elevado grave de desemprego, depois caiu, 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 até permanecer naquela situação ali em 1938. A gente vai fazer as análises. Quem subiu demais, quem caiu muito e depois subiu novamente. Quem subiu muito e teve uma queda vertiginosa, praticamente zerou o desemprego. E quem se manteve estável ali. Na letra A está pedindo, descreva a evolução da taxa de desemprego nos três países indicados, tá? O crescimento, que nem eu já falei pra vocês, indicam. É só vocês relatarem o que vocês estão vendo, gente. Não tem nada de diferente ou de estranho numa questão como essa. Indica aí o crescimento na taxa de desemprego nos três países após 29, que nem você tem no início. Estados Unidos, Inglaterra, né? Que é a Grã-Bretanha. A Inglaterra vai sofrer menos, ó. Apresentou uma evolução do desemprego mais branda, tá? A evolução do desemprego, ela foi mais light, mais lenta do que nos outros países. E depois uma queda, né? Se manteve estável. Já os Estados Unidos e Alemanha tiveram uma taxa de desemprego mais aguda, atingindo 25%, que nem vocês estão vendo aí no gráfico, lá em cima. 25% é uma taxa elevadíssima de desemprego, tá? A taxa de desemprego na Alemanha praticamente zerou em 38. Olha só pra onde ela caiu. Tá vendo o zero aí, ó? O zero, depois 5, 10. Tá vendo aí onde foi que ela foi cair, né? Em 1938, ela estava praticamente zerada. Enquanto que os Estados Unidos teve uma queda parecida, porém menor. Os Estados Unidos teve uma queda para 15% e depois subiu para 20%, tá bom? Então, essa é a resposta que vocês vão colocar aí. Vocês vão analisar, como a própria questão está dizendo. Analise o gráfico, dá uma olhada, fala o que vocês estão vendo. Não tem nada de diferente aí, tá bom? Na letra B, está pedindo que fatores contribuíram para a redução do desemprego na Alemanha pós-33. A gente tem que fazer um parâmetro, né? Tem que ir atrás de saber o que aconteceu na Alemanha em 1933. Em 1932, nós vamos ter as eleições na Alemanha, né? E aí, o Hitler, em 1933, o Kaiser alemão, ele convida o Hitler para ser chanceler, né? É como se fosse um primeiro-ministro da Alemanha, né? Em virtude da onda, da grande onda do nazismo estar crescendo, estar tomando de conta da Alemanha, o Hitler foi convidado. Em 1933, ele assume esse cargo. Em 1934, ele estala a ditadura, né? Um governo totalitário, que é o nazismo. E aí, um monte de situações vão acontecer dentro da Alemanha, né? Vai ter uma queda no desemprego, porém, ele vai investir na indústria bélica, ele vai investir na grande construção de obras públicas, ele vai fazer investimentos na questão industrial, enfim. A Alemanha vai passar por um processo de aceleração industrial e depois, né? Quando se lança na guerra de desaceleração, vai cair, 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 até ficar em uma situação bastante complicada, uma situação bastante deplorável, tá? A vitória do partido nazista nas eleições legislativas de 1932 e o convite feito a Hitler para assumir o cargo de chanceler. E isso daí vai contribuir, porque Hitler, ele vai colocar em prática aquela velha ideia de que a Alemanha foi humilhada lá no Tratado de Versalhes, onde teve que pagar a indenização, teve que pagar uma série de sanções, a Alemanha foi humilhada, foi sucateada e uma série de situações vão ser colocadas aí nas costas da Alemanha e Hitler vai lá e vai tentar se sobrepor com relação a isso. No ano seguinte, em 1934, instalada uma severa ditadura, por onde Hitler e os nazistas iniciaram um programa de recuperação econômica, né? Que programa de recuperação econômica é esse? Fazendo com que o desemprego diminua, investindo em obras públicas, dando dinheiro para o povo, na indústria bélica, apesar de ter uma cláusula lá no Tratado de Versalhes, dizendo que a Alemanha estava terminantemente proibida de aumentar o seu exército e aumentar o seu poderio bélico. Porém, Hitler coloca esse plano em prática. Não, ele quebra o que tem escrito no Tratado de Versalhes e triplica o número de pessoas no exército e triplica o número de armamentos dentro da Alemanha. E o fortalecimento de grupos imperasariais e o estímulo à agricultura. Inclusive, com relação a esses grupos imperasariais, os empresários, os grandes empresários vão patrocinar o nazismo, a ditadura de Hitler. Inclusive, citei até para vocês que a Bayer, uma grande empresa, que é no ramo de agrotóxico, no ramo de produz Baygon, produz um monte de coisa aí, remédio, né? A Bayer, uma empresa alemã, ela foi responsável pela... Ela ajudou Hitler e, inclusive, foi responsável por financiar, patrocinar Hitler nas câmaras de gás. Então, isso daí vai ser um fator bastante significativo para esse apoio que estava acontecendo na época de empresários, apoiaram o nazismo e tudo mais. E o estímulo à agricultura, né? Hitler usou os campos alemães para a produção de alimento em grande escala, para poder suprir essa carência que existia dentro da família alemã, né? Mas não foi um grande trabalho, porque para ele, na época, o que importava mais era o investimento na indústria bélica do que em qualquer outra coisa, tá? Na segunda questão, nós temos as frases de Mussolini abaixo foram pintadas em muros italianos durante o regime fascista. A gente vai prestar atenção nessas frases. A Itália terá seu grande lugar no mundo. Se a vitória fosse mutilada uma vez, isso quer dizer que será mutilada outra vez. Se avanço, siga-me. Se retrocedo, mate-me. Se morro, vinga-me. Única fé, o amor da pátria. Única vontade há de tornar grande o povo italiano. O dulce sempre tem razão. Quem é o dulce? É o... Dulce significa chefe, líder. Grande chefe, grande líder, tá? Essas foram as frases colocadas em muros na Itália. Na letra A diz, qual vitória, a qual vitória mutilada se refere à segunda frase? Qual foi? Qual foi em que momento que a Itália se lança no evento e acaba... virando alvo de alguma coisa para se mutilar? A Primeira Guerra Mundial. Apesar da Primeira Guerra Mundial, a Itália ter sido vencedora, né? Vencedora, que eu expliquei para vocês na sala de aula, que ela iniciou a guerra do lado dos aliados e depois pulou de lado, foi para o lado da Intente. Apesar da Itália ter ganho, né, a guerra do lado da Intente, as reivindicações territoriais da Itália, principalmente relacionadas à África e à Ásia e alguns locais na Europa, não foram atendidas, tá? Até porque a participação da Itália foi uma participação bem, bem fraquinha. E aí não tinha como reivindicar grandes locais, grandes territórios, depois do término da Primeira Guerra Mundial, tá? Onde vários tratados foram assinados, dentre eles o Tratado de Versailles, tá? Quais frases estão relacionadas com a guerra? Quais são as frases que estão relacionadas com a guerra? Inclusive, se a vitória foi mutilada uma vez, isso não quer dizer que seja mutilada outra vez. É a mesma situação da letra A. A letra A fala da vitória, né, e na letra B pergunta que frases estão relacionadas à guerra. Se eu avanço, né, se avanço, quem quiser me segue. Se eu recuo, pode me matar. E se eu morro, alguém vai me vingar. Esse sentimento de que, ressentimento, né? Ah, eu fui maltratado lá, ganhei a guerra, mas ninguém quis me dar nada, ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim. E o ressentimento alemão diz, ah, perdi a guerra, fui humilhado, não foi assim como as pessoas estão dizendo. Na primeira guerra mundial, a Alemanha apenas quis impor o seu lugar numa estratégia geopolítica na época, mas na realidade, todo mundo sabe que o objetivo da Alemanha é um objetivo expansionista, ligado à questão do imperialismo. E aí, entrou a questão da Sérvia, que nem a gente já se propõe em sala de aula. Mas, essas frases são as que estão intimamente ligadas à questão da guerra em si. Na letra C, quais frases demonstram o autoritarismo de Mussolini? Única fé, o amor à pátria, única vontade, a de tornar grande o povo italiano. Exaltando aquela questão do nacionalismo, né? Uma das principais características dos regimes totalitários. O amor à pátria, querer tornar o povo italiano, aquele povo grande, avante, sempre, aquela coisa toda. O Dulce tem razão, ou seja, se o cidadão lá, o Mussolini fala, a retórica dele, como ele toma de conta das grandes multidões, da forma que ele fala, ele sempre vai ter razão, porque ele quer conduzir o país dele para se transformar num grande país, numa grande nação. Mas, na realidade, no fim das contas, não foi isso, né? Quais revelam o apelo nacionalista do fascismo? A gente já até viu, né? A Itália terá, irá ter seu grande lugar no mundo. Ou seja, mistura um regime totalitário com a questão do nacionalismo. A Itália vai se transformar num país grande, mas, na realidade, a Itália quer se transformar no primeiro, no número um, passar por cima dos outros, tá? Única fé, o amor à pátria, que nem já foi falado, única vontade, a de tornar grande o povo italiano, tá? Leia o texto e observe a imagem. A ascensão da direita radical, fascismo mais o nazismo, após a Primeira Guerra Mundial, foi, sem dúvida, uma resposta ao perigo, na verdade, a realidade da Revolução Social e do poder operário, em geral, da Revolução de Outubro e ao Leninismo, em particular. A Revolução de Outubro, que ele fala lá de Lenin, Trotsky, a Revolução Bolchevique, na Rússia. Sem esses, não haveria, não teria havido lugar ou fascismo algum. Após a recuperação econômica de 1924, os partidos trabalhadores nacional e socialistas, foi reduzida a uma rabeira de 2,5% a 3% do eleitorado. Contudo, em 1928, havia subido para mais de 18%. Quatro anos depois, no verão de 1932, era mais longe, mais forte, com mais de 37% dos votos totais. Está claro que a forte e grande depressão, que transformou Hitler, de um fenômeno de periferia política, no seu potencial e, finalmente, real do país. Bora lá. Na letra A, que fatores, segundo o autor, foram decisivos para a ascensão do nazifascismo no poder? Segundo o autor, tá, gente? O que o autor coloca? O crescimento de uma esquerda revolucionária, bem ali, ali, na própria Europa mesmo. Quando surge uma esquerda ligada à questão da Revolução Russa. Aquele fantasma vermelho, o comunismo, o socialismo, vai surgir ali do lado. Meu Deus do céu. O que, na realidade, acaba sendo regime totalitário da mesma forma. O que o Stalin fez na União Soviética e o que Hitler fez na Alemanha, o que o Stalin e o que Mussolini fez na Itália, não tem muita diferença, não. Concentração do poder nas mãos, controle total do Estado, perseguição a pessoas que eram contra o governo, enfim. E aí, aquele fantasma do comunismo ali, se ele se espalhasse pela Europa, então, o ódio de Hitler com relação aos comunistas, houve uma aceleração significativa dentro desse processo do crescimento de partidas de extrema-direita, lá naquele período. O quadro de desemprego e miséria, causada pela Grande Depressão, juntou um problema social com um problema político e econômico também. Social, político e econômico levou, não só a Alemanha, mas vários países da Europa a um caos. Como o Eric Hobsbawm, que é o autor, justifica com suas próprias conclusões a respeito da ascensão do nazifascismo, o movimento operário e o crescimento das correntes ligadas à Revolução Russa, sofreram forte oposição com os movimentos radicais de direita na Europa. Aquela questão da direita versus a esquerda dentro da Europa. A direita utiliza de mecanismos para proteger o Estado, para proteger a nação desse fantasma, que é a esquerda. E aí, começa aquela briga, começa aquela busca, iniciação de pelo poder, para que eles se consolidem e se perpetuem, não estão instalando ditaduras por aí, por aí a fila. O pôster nazista reproduzido confirma a análise do texto. Vocês estão vendo aí o texto na página de 1978, de uma mulher com sua família, aquela coisa toda, eles não estão felizes, mostra aí uma imagem bem forte do que a mulher com sua família, uma criança. O pôster vai retratar o quê? Vai confirmar a análise do texto? Sim, o pôster simplesmente representa uma população abatida e sofrida pelas desigualdades, pelas dificuldades, por tudo de ruim que se passou depois de 1929. E aí, o cartaz vai pegar e vai dizer, olha, povo sofrido, confia no Hitler que vai dar certo. E aí, essa propaganda maciça em cima do Hitler vai fazer com que as pessoas observem e tenham ele como um grande líder carismático. Olha, ele vai ser o salvador da pátria. É o Führer, é o líder, é a grande pessoa que vai nos tirar dessa situação de miséria pela qual nós estamos passando aqui na Alemanha. E aí, todo mundo deposita essa... Como é que pôs essa confiança nele e deu no que deu, né? Na quarta questão, respondo as alternativas abaixo sobre os temas 1 e 2. Como a economia mais próspera do mundo, que era a norte-americana, se tornou o centro de maior recessão econômico-mundial conhecida até hoje? Aumento da produção, tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Aumento da produção, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como um país fenomenal, como uma grande nação. E aí, o aumento da produção industrial, o estímulo ao consumo, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os países que se envolveram na guerra, como Inglaterra e França. Os Estados Unidos vão pegar e vai ter mercado consumidor, que são esses países. E aí, muitas empresas vão começar a recorrer à bolsa de valores, vendendo ações para atrair investidores. Vai chegar um determinado momento que o consumo vai ser tão grande, tão exagerado, que quando essas ações chegam a um determinado patamar, elas vão acabar despencando. E quando elas despencam, várias ações despencam de uma vez, todas as que estão envolvidas dentro daquele panorama econômico vão cair também, causando uma crise econômica radical sem precedentes, conhecida como a maior crise econômica mundial da história, da história da humanidade. Como os regimes totalitários contribuíram para a explosão de um conflito mundial? Aquilo que eu falei, o nacionalismo, a questão da teoria do espaço vital, a questão do Hitler pregou o pan-germanismo, o Hitler pregou a questão de perseguição a cigano, a judeu, tudo aquilo dali, principalmente a teoria do espaço vital, tudo isso vai contribuir para um novo conflito. A questão do ressentimento alemão, perdemos a guerra, nós perdemos a guerra, fomos humilhados, nós vamos pagar 33 bilhões de dólares, aquela coisa toda. E aí aquele discurso xenofóbico, xenofobia é a aversão a estrangeiro. Tirar todos os estrangeiros daqui, ciganos, homossexuais, e trabalhar a questão do arianismo, do judeu, do alemão puro. E o outro é o nacionalismo e a ideologia do espaço vital, que é tomar todos os espaços que a Alemanha havia perdido lá na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? E aí, gente, nós ficamos por aqui, tá? Na próxima aula a gente conclui todo o conteúdo da Unidade 1 e aí corrigimos as questões e depois vamos para a Unidade 2, tá? Um abraço e até a próxima aula!